Jornalismo Vale TV O Carnaval de Goianésia será realizado na Avenida Goiás, contrariando a orientação dos promotores de justiça da comarca que recomendam a sua realização no Parque da Lagoa Princesa do Vale. Foi o próprio prefeito Renato de Castro quem garantiu, durante a entrevista à imprensa na semana passada, vai fazer o Carnaval na Goiás. Agora, por que não faz na Lagoa? Pessoalmente? Pessoalmente. Eu acho que na Lagoa é até melhor, minha opinião pessoal. Mas a opinião pessoal do prefeito não importa. Eu acho que o que tem que importar é a opinião do povo. A grande maioria do povo quer que faça na Avenida Goiás. É tradicional, as pessoas gostam daquele lugar. E eu sou, talvez, o prefeito mais populista do Brasil. Eu quero agradar o povo. Não tem picuinha, não tem birra, não tem nada. Tem que cumprir compromissos de campanha assumidos, escutando o povo. Renato estimou gastos na ordem de R$ 650 mil para a realização da folia. Além do local não ser o recomendado pelo Ministério Público, os promotores também são contrários à utilização de dinheiro dos cofres municipais na realização do evento. Os promotores observam que o município não dispõe, atualmente, de recursos suficientes sequer para prestar serviços adequados à população em áreas como saúde e educação. Mas, para Renato de Castro, que até agora só tem a garantia de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, carnaval é investimento e o dinheiro aplicado retorna aos cofres da Prefeitura. Que o prefeito gosta de carnaval, gosta mesmo, mas vamos deixar isso de lado. Vamos deixar de lado também, que é um compromisso de campanha do prefeito, de fazer o carnaval e fazer na Avenida Goiás. Deixa isso de lado também. Vamos nos ater à parte fiscal, que é o motivo dessa reunião. A Prefeitura está em dificuldades, a cidade está em dificuldades, mas, quando a gente faz o carnaval, com recursos conseguidos através do deputado Daniel Vilela para nos ajudar, que vai colocar uma parte considerável da festa. Quando a gente faz o carnaval, que vamos dentro da Avenida, através de patrocínios de cerveja, patrocínios de camarotes, nós vamos tirar também uma parcela grande do custo, e que vai sobrar para a Prefeitura pagar, do custo total do carnaval, em torno de 30% a 40%. O custo total da festa. Então, hoje, o custo da festa é estimado hoje em 650 mil reais, o custo total da festa, e que isso, a Prefeitura deve pagar em torno de 300, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque ainda estamos negociando com alguns patrocinadores. Obrigado. Obrigado.